Já sabe quem tá na voz, né? É o Rivaldinho do Boirão Não importa se é sol, chuva ou garoa Tamo por aqui comandando a porra toda Falador falou, a nave é Yamaha Arrasta a novinha de 60 cilindrada Fala mal de mim, fala mal de nós Enquanto eles falam, nosso bonde tá veloz Falador falou, que hoje passa mal Já babou meu ovo, agora quer babar meu pau Fala mal de mim, fala mal de nós Enquanto eles falam, nosso bonde tá veloz Falador falou, que hoje passa mal Já babou meu ovo, agora quer babar meu pau Fala mal de mim, fala mal de nós Enquanto eles falam, nosso bonde tá veloz Falador falou, que hoje passa mal Já babou meu ovo, agora quer babar meu pau Fala mal de mim, fala mal de nós Enquanto eles falam, nosso bonde tá veloz Fala do falou e hoje passa mal Já babou meu ovo, agora quer babar meu pau Já sabe quem tá na voz, né? É o Rivaldinho do Boeirão Não importa se é sol, chuva ou garoa Tamo por aqui comandando a porra toda Fala do falou, a nave e a marra Arrasta a novinha de 60 cilindrada Fala mal de mim, fala mal de nós Enquanto eles falam, nosso bonde tá veloz Fala do falou e hoje passa mal Já babou meu ovo, agora quer babar meu pau Fala mal de mim, fala mal de nós Enquanto eles falam, nosso bonde tá veloz Fala do falou e hoje passa mal Já babou meu ovo, agora quer babar meu pau Fala mal de mim, fala mal de nós Enquanto eles falam, nosso bonde tá veloz Fala do falou e hoje passa mal Já babou meu ovo, agora quer babar meu pau Já sabe quem tá na voz, né? É o Rivaldinho do Boeirão Tá bravinho, hein?